E aí pessoal, tá começando mais uma missão do Minecraft Dungeons e hoje a gente vai jogar no Pântano Encharcado. Se você já jogou essa missão e você gostou, comenta aí pra gente saber, beleza? Não deixa o like aí, por favor, e se inscreve. Vamos começar a missão? Então vamos lá. Viajando para Pântano Encharcado. Não lembro se eu já joguei essa fase. Tá no nível básico de dificuldade, porque não tem como mudar pra outro ainda. Bruxas perversas moram neste pântano. Bruxa, tem que queimar a bruxa. Elas preparam diversos tipos de poções para fortalecer o arte iladir e seu exército, que não para de crescer. Se você não encontrar e derrotar as bruxas, os iladirs serão implacáveis. Eu não encontrei bruxa, não. Vamos ver se eu vou encontrar dessa vez. O pântano é o lar de muitos horrores. Encontre os caldeirões. Uma poção perigosa. Vamos então. Lembrando que se você cair nessa aguinha verde aí do pântano, você perde vida, tá? Vamos ver aqui qual é a missão. Vamos seguir nosso caminho. Bora usar flecha. Você já deve estar sabendo, né? Olha, tem baby zombie. Ah, agora sim. Baby zombie é legal. Então, aqui, mais dois mortos. Onde tinha um zumbi escondido? Eu não lembro onde tinha. Tem que tinha um zumbi escondido. Vocês conseguem matar todos os zumbis que tem nas missões? Eu, às vezes, não consigo, não. Olha. Parou minha flecha ali? Foi? Parou, viu? Vamos pra onde agora? Pra cá. Aquele sonoro é muito legal desse jogo. É que tô... Tô matando eles fácil. Quero ver na outra dificuldade. Doido pra acabar essa aqui pra começar outra dificuldade. Opa. Força, vem. Agora o bagulho. Eita, quanto baby zombie? Sai, 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 sai. Vamos ver. Os bebês zumbi aqui são... Rápidos, não? Vamos comer um porquinho. Eita, destruiu os escaldorões. Eita. 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 Eu não lembro qual o nome desses bichos, não. Se vocês lembram, me falem. Eu não lembro qual o nome desse quadradão grandão, o geleblock aí, o bloco de amoeba. Eu não lembro, não. Sai, 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 sai. Isso. Vai, vai. Pegou em ninguém. Ah, tá. Pegou em um, pelo menos. Vamos ver, vamos ver se esse aqui pega. Vai, vai. Pronto. Tô. Pode TNT na cara desses bichos feios. Vem pra cá, vem com a dadinha. Morreu. Destruir os caldeirões. Eita. Daqui a pouco aparece LucianoHook aí. Eu tô destruindo os caldeirões dele. essa piada foi bem idiota pera aí eu não ganho uma bota de velocidade deixa eu ir para ela cadê ela aqui ó vamos ver como é que eu vou usar ela posso usar rapidez por um certo tempo só e ela para e aí e aí e aí é bom para fugir é bom para fugir se afastados dos inimigos opa besta de dispersão opa aí será que é boa olá olá Ainda bem que cada tiro Cada três tiros Gasta só uma flecha, ainda bem, né Vem pra cá, morre Quem tem aqui Uma coisa aqui? Não Tem nada aqui Nunca tem nada pra onde eu vou Fico bolado com isso Nunca tem nada pra onde eu vou Aí, volta da velocidade Bora, 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 bora Isso, volta da velocidade Aqui, isso, mata um monte, mata um monte Opa, rapidez por 20 segundos Pra cá, então Bora, bora, bora Eita, eita, aqui, aqui, o porcão, porcão, porcão Eita, o primeiro boss Nossa, é o Enderman, o primeiro boss O que eu vou ganhar aqui, o que eu ganho aqui Manto de evocação Peraí, depois eu vou ver pro que que serve Eu não sei pro que que serve ainda não Peraí, deixa eu ver Pra que que serve o manto de evocação Tempo de recarga de artefato Mais 15 de aulas de velocidade de movimento Mais um de vida Não, por enquanto não, por enquanto não Por enquanto não Depois, depois Posso virar mago também, eu acho Não tenho certeza Ó, o chefe tá aqui, hein É um Enderman Eita, tá ali, ó Eita, 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 eita Eita, mano, eita Eita Droga, droga, eita, sai Sai, sai Sai Pronto Yeah Ganhei adagas Vamos ver se essas Nossa, essas adagas tem a velocidade boa Vou equipar só pra ver como que é Eu acho da hora Vamos ver como é que são essas adagas aqui Tá bom, não morrer tá bom, né E você, já morreu nessa fase? Já morreu pro Enderman Ó, duas adaguinhas, ó Top, gostei Nossa, que destruição Cortando sushi Que isso Que faquinha gostosa Ó Fatinha ou passou Toma Que isso Besta dispersão Eu já tenho essa Vou ver pra onde é a minha missão Tá aqui, tá aqui Tá me guiando, tá me guiando, tá bom Vamos lá, vamos lá Cara, a musiquinha é muito boa Isso, morreu Morreu Vai, sai Opa Mais um nível Ó Dá pra subir aqui também Não sei se vai ter alguma coisa pra mim Deixa eu botar meu outro arco Isso Vou botar minha espada de volta Essa aqui Não, não é essa É essa É essa Isso, vambora Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada, então tá bom Velocidade Pernas Porque te quero Será que tem como melhorar depois isso? Esses equipamentos? Eu já não sei Seria legal Seria bem interessante Matei alguém ali Ó Vamos lá, vamos lá Pronto Tem flecha Tá bom Agora esse chefezinho Enderman Esse Enderman foi maneiro, hein Tem que ir lá pra cima Peraí Olha, a velocidade dobrou Como que eu vou pra lá? Ué Eu só meio fiquei perdidinho aqui Vamos olhar no mapa A melhor coisa que tem é olhar no mapa Hum, pra cá Seria legal ter bastante velocidade no jogo Pronto, morreu Ainda acho que não era esse Eita, outro, outro Não é chefe então não É só inimigo forte Meu Deus Cadê meu arco forte? Peraí Peraí Vou equipar o de caçador mesmo Vamos tentar matar esse Enderman aqui Eita, oi, oi Que bizarro Sai Eita, esse Enderman aí me assustou, viu Droga Aí, sai Uhul Toma Enderman Começa a flecha aí, ó Opa Radagas comuns Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, né Não tá bom, mas tá bom Tem pra cá Tem nada pra cá Velocidade Podia ter como aumentar Eu não sei se tem como aumentar a velocidade Depois dos itens Quem já tiver mais avançado no jogo Quiser deixar aí nos comentários Como é que faz Se tiver como fazer Vai ser muito legal E agora Toma Que matador Caçador de zumbi Zombie killer Zombie striker Ação de agilidade Vambora, vambora, vambora Vambora Sai Sai fora Tem nada ali Tem nada ali Tem três segundos pra correr mais rápido Vamos correr mais rápido Bora, 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 bora Pra onde? Pra onde? Eita, o que houve ali? Pra onde que eu passo aqui agora? Olé Olé Toma É tipo se um dos anéis Aqui é Legolas Grande arqueiro bolado Olha Não tem algum arqueiro Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Que me dá regeneração Que me dá regeneração Por 30 segundos Baby zombies Opa Esse bloco aqui Opa Adagas raras Será que é melhor do que? Bom Se for um ataque rápido E mais forte É A força não é tão boa Mas vamos ver Vamos ver E agora Como é que eu subo? Aqui Tem alguma coisa pra cá? Não Tem ela pra cá Olha Ó Essas adagas raras Fechada no zumbi Toma E agora Como é que eu vou pegar ali? Opa Consegui Não Vai Vai Isso aí Me traz de volta Toma 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 Uts Voou longe Toma 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 Isso Toma Vai 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 Vamos Correndo Vamos Correndo Vamos Cidade Dupla Peraí Eu tenho que descer Aqui Bora 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 Eita Cara De novo Eita Eita O bicho também está acando ali Quase morri Eita Minha vida está gastando Caldeirão corrompido Sai Sai Nossa Que isso Estava fácil demais Para minhas ideias Ô louco Ô louco Vai 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 Droga Está protegendo Está protegendo Vai 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 Cara Tem que esquivar Tem que esquivar Tem que esquivar E Minha poção Já está No limite Ah, vou morrer de novo Não acredito Nossa Que isso Que dificuldade Não tem mais poção Não tem mais poção Ô louco Pronto, tem poção Dei poção, peraí que eu vou correndo lá Vai, 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 vai Isso, vai, vai, vai Pronto, 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 pronto Corre, corre, corre Droga, essa adaga não é boa Não é boa Ela não é boa Ela não tem distância Ela não tem alcance, quer dizer Nossa senhora Pensei que eu fosse sofrer no Minecraft não, hein Que isso Duas mortes Que isso Só tem mais uma vida Depois que acabar minhas vidas Eu começo de novo A missão Que isso Era um anãozinho montado na galinha Vai, 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 vai Toma, toma, toma Essa arma não dá não Essa arma Opa Que isso Archa Archa venenosa Ô louco Venha, venha Cadê os inimigos Ô louco O que que é isso aqui Arco de caça comum Duas mortes E aí vocês também morreram, é Conta pra mim Que isso Duas mortes, cara Que isso, cara Difícil, viu Missãozinha top essa, hein Fase top Gostei 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 mesmo Viajando para o acampamento De volta Rapaz Olha Flashes atingidas 282 Foram realizadas 22 22 vezes A poção Ofrei 660 de dano Caí duas vezes E tive 61% Dos meus projetos Das minhas lances Acertadas Caraca, cara O que será que eu ganhei aqui Totem de regeneração Essa estátua Feita de madeira Emana um calor Como o de uma fogueira Crepitante Curando quem estiver Ao redor dela Deve ser show de bola Bom, pessoal Essa foi mais uma fase Do Minecraft Dungeon Se você gostou Deixa o like aí Se puder Compartilha com os amigos E comenta aí O que você está achando do jogo Beleza? Tamo junto Vem jogar comigo Fui!